No campeonato brasileiro, vamos agora até Porto Alegre, porque o Arildo Palermo está conosco e esse time aqui, o Internacional, ainda sonha com o título brasileiro? Matematicamente é possível, o Roger está bem e o Arildo traz as novidades para a gente, porque tem um jogo pesado pela frente, né isso Arildo? Boa tarde, bem-vindo. Fala Luiz, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, em frente ao Beira Rio aqui para falar desse Inter do Roger Machado, que tem encantado os torcedores nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, são 16 jogos de invencibilidade, 4 vitórias consecutivas, líder do retorno com 37 pontos conquistados. E o Inter tem três decisões pela frente, três adversários diretos na parte de cima da tabela, começando com o Flamengo neste domingo, depois pega o Botafogo e finaliza o Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza e precisa vencer todas as partidas para manter viva a chance de título, mas a torcida tem acreditado em função do futebol que o Inter está apresentando dentro de campo. Para a gente começar falando desse jogo contra o Flamengo no domingo, o Roger Machado vai ter uma alteração no ataque, o Rafael Borré foi suspenso na última partida por receber o terceiro cartão amarelo, deve ser substituído pelo Ener Valencia, o equatoriano que recentemente voltou a marcar gols, na data FIFA teve boas atuações pela seleção do Equador, deve ir para o comando de ataque colorado contra o Flamengo neste domingo. Outra opção do Roger Machado é o Bruno Tabata, que convive com uma lesão na coxa esquerda, não é nada grave, mas eventualmente ele tem que sair de algumas atividades, mas treinou bem durante a semana, deve estar à disposição do Roger também para esse domingo. E o volante Thiago Maia, que no último jogo foi liberado para resolver uma situação familiar, pessoal, o pai do Thiago Maia teve um AVC, o volante viajou para Roraima para estar mais perto do pai, agora o seu Joel Maia está se recuperando bem, Thiago está de volta, também deve ir para o jogo contra o Flamengo neste domingo. E Luiz, os matemáticos têm dito que a chance do Inter vencer o Campeonato Brasileiro gira em torno de 1%, mas a torcida está acreditando muito, os jogadores também, em função do que o Inter está apresentando dentro de campo, primeiro tem que vencer o Flamengo neste domingo para depois pensar nos próximos adversários, mas o clima é de muita expectativa aqui no Rio Grande do Sul, viu Luiz? É isso, como diz Everaldo Marques, enquanto a bambu aflecha. Arildo, obrigado pelas informações, meu irmão, boa sexta-feira, bom restante de trabalho e bom jogo domingo, jogaço entre Flamengo e Internacional no Maracanã. Quem também está...